E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como alterar o ícone de algum aplicativo aqui no iPhone. Mas antes, eu gostaria de pedir pra vocês pra se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo pra mais pessoas que querem saber. Então vamos lá, pra você alterar o ícone, na verdade você vai criar um atalho daquele aplicativo. Você vai vir aqui em Atalhos, esse aplicativo tem oficial na App Store e é da própria Apple. Provavelmente já vai vir instalado aí com o seu iPhone. Você abre aí o seu aplicativo Atalhos, vem aqui em Criar Atalhos, Adicionar Ação, Script, Abrir App e aperta aqui em Escolher. Vamos escolher aqui o Facebook como exemplo e depois você clica aqui nesses três pontinhos aqui em cima. E aqui você vai colocar o nome, por exemplo, o próprio Facebook. Vai apertar Adicionar a tela de início, aqui você vai colocar Facebook também e vai apertar aqui em cima do ícone no canto esquerdo, Escolher Foto. Vai escolher a foto aí que você quer, vou colocar do próprio Marques Ukeberg. E depois você aperta aqui em cima em Adicionar. Depois em OK. E pronto, agora você tá com dois ícones do Facebook. O que você faz então? Você pega o ícone do Facebook e esconde ele dentro de alguma pasta. Aperta em Segura, Editar Tela de Início e joga ele aqui pra dentro de Utilitários ou dentro de alguma pasta aí. Pode fazer isso também com o Spotify. Vou jogar o Spotify lá dentro. E vou criar aqui do Spotify pra vocês. Adicionar, OK. E como vocês podem ver, agora eu tenho os ícones trocados. E se você quiser testar, basta apertar aí em cima. Vou apertar aqui em cima do Spotify. Como vocês podem ver, ele tá abrindo aqui o Spotify. É a primeira vez que eu tô abrindo. E o Facebook também. Facebook. Então é algo aí interessante. Se você quiser trollar algum amigo seu, você troca aqui o ícone do aplicativo. Então foi isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo pra mais pessoas que querem se abençoar. E valeu!